Olá, boa tarde. Chegou a 52 o número de mortos em confrontos entre policiais e criminosos na Bahia. Novos tiroteios assustaram moradores de Salvador durante a madrugada. Hoje cedo, escolas suspenderam aulas e ônibus desviaram a rota. Uma operação da Polícia Federal no Pará e em Goiás resultou no bloqueio de fazendas e na apreensão de 19 aviões usados no transporte de drogas. O alvo é o narcotraficante brasileiro João Soares Rocha, o Rochinha, que está foragido. Fogos de artifício são a provável causa do incêndio que matou mais de 100 pessoas em uma festa de casamento no Iraque. Veja também, mais chuva no Rio Grande do Sul. O Guaíba atingiu o nível de inundação e já avançou sobre bairros e casas. E no Rio de Janeiro, a difícil missão de quem trabalha na rua, debaixo de um sol de 40 graus. O Jornal Hoje está começando. Uma nova onda de calor elevou as temperaturas em boa parte do país. Rio de Janeiro registrou no fim da manhã pouco mais de 38 graus, com sensação térmica de 42. Agora, imagina trabalhar na rua debaixo de um solzão desses. O Jornal Hoje está o marido de um sol de inundação de olive etwa. Obrigado.